E aí pessoal, tudo de boa? Cagueando, salando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, eu vou trazer pra vocês aqui 3 decklists, tá? No dia 31 de agosto, 3 decklists que pegaram em primeiro lugares, duas foi no Guilherme Champion World, né? O YCS e uma foi numa regional, mas eu vou trazer pra vocês porque eu acho interessante, né? E a deck análise do Shadowclaw, né? Era pra sair hoje, mas não vai sair, provavelmente deve sair na quarta-feira, beleza? E a lore do Dark Souls 2 deve sair na quinta ou na sexta, beleza? Em relação ao vídeo do detonador do mesmo, deve demorar... deve sair no sábado, eu não sei direito. Mas a do Dark Souls 2 vai sair lá pra quinta ou sexta, beleza? Isso eu tenho certeza. E a análise do Shadowclaw, quarta-feira, beleza? Bom, então galera, vamos lá então. Essa lista aqui é o Necrosclaw, né? Necrosclaw performance, pegou primeiro lugar no YCS de Toronto. Vamos lá então, desculpa, YCS de Rimini, né? Na Itália. Vamos lá então passar a lista pra vocês aqui e dar uma mini deck análise rapidinho. Um Necrosgamboni, Necroscessive Armor, três Valkyrios, dois Vranek, Trichula, três Unicórnio, dois Colovoros, um Caster, um Great Sorcerer, um Axe em Força da Necros, dois Perfume de Heat Trigger, três Perfume de Damage Rumble, três Senju, três Munju. Dois Kaleido, dois Alcumirro, dois Fico, duas Rotas, Rites, três Goblin, Empty. Side, Necrosclaw, Dancer, Prince of the Necrosclaw, rejec, três Dark Lockdown, três Typhoon, três Haldrex, Barrow Skuller, três Mystical. Dois Aloud, Ae, Tekonza, dois Emerald, Ragnar, Zero, Kai-Gongong, Duel, Gagad, Wolf, Castel, Insectum, Perfume de Trapesum, Magician e o Cento e um Cento e Quatro Masquerade. Galera, essa list é interessante porque, na verdade, essa list me deixou um pouco intrigado porque ele não roda o Perfume de Claw, que é o Perfume de Palhaço lá. Aqui, quando vai pro cemitério, ele, quando ela vai pro cemitério, você reenvoca ele, né, o outro Perfume de, com ataque zero e defesa zero e você, você toma mil pontos de dano. É interessante ele não usar, usar esse, esse palhaço aqui, mas o Damage de Oglo, ele é muito bom porque, além dele parar com o Damage por batalha, ele ainda, você banha ele do seu cemitério e busca um Perfume de do seu deck, menos ele mesmo. Isso mesmo, menos ele mesmo. E, é muito forte, tá, o Necrose com o Perfume de, eu acho que ele é até melhor do que outros Necrose que a gente vê por aí, hein, muito, muito interessante. É, precisa de muita habilidade pra usar esse deck. Necrose é um deck que precisa muito de habilidade e quando você junta ele com os Perfume de, precisa de mais ainda. Então, tem que saber usar, beleza? Se não, você vai olhar pra esse deck e vai pensar, não, ele é muito ruim, não. Se você souber usar, você vai se dar muito bem com esse deck, beleza? Em relação ao side dele, 3 deck lockdown, muito surpreendente mesmo, ele usar essa carta de side. E é só isso mesmo, não tem outras grandes surpresas no deck, não. E, assim, galera, gostei bastante, cara. E, isso me lembrou que tem esse tipo de Necrose que eu vou analisar pra vocês também, daqui uns dias, beleza? Beleza? É, então, finalmente, decks, 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 para analisar, né? A do Shadow já deve sair esses dias aí e a do Necrose, prometo pra vocês que semana que vem, beleza? Muito obrigado por você ter assistido, até mais, valeu, falou. Se você é novo no canal e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever. Muito obrigado, as redes sociais na descrição do vídeo, desculpa essa voz assim, mas é porque a garganta tá ruim, beleza? Muito obrigado, valeu.